Oi, minhas meninas lindas! O vídeo de hoje vai ser diferente. Vou mostrar pra vocês algumas coisinhas que eu comprei aqui pra me organizar pra 2023, tá? Então, a princípio eu não tinha ideia de comprar uma agenda nem nada, mas eu quis comprar essa aqui porque eu achei ela muito fofa. Essa é a menor, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. A que eu usei esse ano, eu usei entre aspas, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, então. Essa aqui é a que eu usei esse ano. Usei na teoria, né? Eu não usei muito, muito. Mas, enfim, só pra comparar aqui, então, ó. Colocar aqui uma em cima da outra. Ó, tá vendo? Tem... Ela é um pouquinho menor só. Achei ela muito fofinha do Snoopy. E aí, deixa eu tirar daqui pra não confundir vocês. E aí, eu quis comprar porque, gente, fofura demais, né? Eu não tinha ideia de usar a agenda esse ano, né? No próximo ano, de 2023. Porque eu tô usando bastante o iPad, o GoodNotes. Mas tem coisas que ainda assim eu prefiro anotar no papel, né? Até pra conseguir alinhar, né? Tudo que eu vou anotar no GoodNotes. Enfim. Então, eu quis comprar a agenda. Me comprometi a isso. Como eu uso pra algumas coisas, principalmente, por exemplo, terapia. Quando eu faço terapia, eu anoto aqui o dia da terapia. Anoto os temas que eu quero conversar. Então, eu acho importante, né? Eu ter essa agenda. Por enquanto, eu vou fazer assim. Vamos ver. Pra 2023, eu vou usar a agenda do GoodNotes. E aí, depois, eu... Enfim, decido, né? Pro próximo. Pra quem não sabe o que é o GoodNotes, ele é um aplicativo que dá pra você usar no iPad. No iPhone também. Mas dá pra você usar no iPad pra fazer anotações com a Apple Pencil. Tá? Como se fosse um caderno. Enfim. Vamos lá, então, gente. Tá fechadinho aqui, ó. Não abri. Vou abrir junto com vocês. Vou só mostrar antes as outras coisas. Então, eu comprei essa agenda. Eu comprei essas canetas aqui da Bic. Não sei se elas são fininhas. Bom, aqui diz que são fininhas, né? Mas eu tô acostumada com 0.5 e essa aqui é 0.8. Mas eu acho que vai dar certo, sim. Tá? Então, eu comprei essas canetas aqui. Eu comprei também este bloquinho. Que, na verdade, eu não vou nem usar só pra 2023. Já vou começar a usar este ano mesmo, né? Tem uns últimos dias aí de trabalho em dezembro. E, gente, olha que legal. Eu achei bem bacana, assim. O precinho dele também tava bem bom. E tem as linhas aqui. O dia, né? Se você colocar a data certinho, dá pra fazer um to-do, né? Então, você anota tudo que você tem pra fazer aqui e tal. Então, eu achei bem interessante o tamanho dele também. Achei ok. Sabe? Dá pra carregar na bolsa de boa, ó. O tamanho da minha mão. Ignorem a marca do relógio. Enfim. E aí, gente, por último, mas não menos importante. Eu comprei o calendário igualzinho à agenda. Porque eu não aguentei. Essa edição aqui do Snoop tá linda demais. Tá muito fofa. Olha. Eu tô apaixonada. Então, eu vou abrir agora pra mostrar pra vocês como que é por dentro, tá bom? E esse aqui vai ser meu kit de organização. Por que que eu quis comprar um calendário? Se a gente já tem no computador, no celular, em tudo. Às vezes eu sinto falta de ver uma coisa física. Sabe? A gente tá tão digital. A gente tá tão digital. E, enfim. Quis comprar. E é isso. Vamos lá. Vamos abrir. Esse já tá aberto, né? Aí, abrindo. Vamos abrir junto. Vem pra cá. Ah, pera. Deixa eu abrir primeiro os outros. Gente, tô ansiosa. Vamos abrir o calendário. O calendário eu vi que tinha aberto lá. E achei ele bem fofinho também. Ele é mais minimalista. Ele não é pra... Deixa eu pegar uma caneta pequena. Ai, que saco. Sou dificulto pra você. Ai, que graça. Ele é muito fofo. Aí, essa parte aqui, acho que vai pra dentro, né? Nossa. Ele fica assim. Tá? Ó. Bonitinho, mas... Vamos abrir a caneta. Ah, é fininha. Só que a tinta é bem fraca. Eu não gosto, não. Eu prefiro quando a tinta é mais forte. Mas tá bom. Pode ser porque esse daqui é um... Deixa eu fazer um teste na agenda, né? Pode ser que... Não, realmente não é das melhores. Ai, que pena. Foi caro até. Bique, né? Uma pena. Eu não gostei da caneta. Achei fraca. Ó, então só pra mostrar pra vocês. Eu não gostei da caneta. Achei fraquinha a tinta. Mas, enfim, né? Não é sempre bom ter uma canetinha assim, fácil. Aí, o calendário aqui, um amorzinho. Eu fiquei encantada. Porque eu achei ele limpo, sabe? E ao mesmo tempo, achei ele bem... Ah, fofo, né? Não fica aquela coisa muito secona. Sabe? Aí, aqui, ó. Tem o calendário de 2024. Aqui no comecinho, vamos ver. Tem o calendário de 2022, né? Sempre bom. Ai, gente, meu Deus do céu. Gente, é fofo demais. Olha aqui. É uma graça. Aqui temos os principais feriados nacionais, né? Os mais importantes. Um cantinho pra colocar observações. E mesa mês. Tá? Então, esse aqui, ok. Aí, agora vamos para a agenda. Então, a nossa agenda, ela começa com essa capa, né? Que eu já tinha mostrado pra vocês quando eu tava abrindo. Aqui tem mais um esnupinho atrás. Aí, ao abrir, a gente já dá de cara com um esnupinho aqui bi-happy. Aqui mais um esnupinho desmaiado. E aqui temos uns adesivos que eu gostei. Eu gostei dessa proposta preta, amarela, branca. Acho que tudo bem. Cinza também, né? Achei fofo, mas eu quase nunca uso, gente. É muito difícil eu usar esses adesivos. Ai, então vocês também são assim? Acho que todo mundo é assim, né? Aí tem aqui dados pessoais. Compromissos. Temos aqui o calendário de 2022. Aqui nós temos de 2023, 2024. Aniversários. Planejamento anual. E metas. Aí, aqui na próxima página, nós temos o planejamento... Cadê? Peraí, tem mais uma página aqui. Não, não. Planejamento anual. Tá? Com pontilhados. Não sei se tá dando pra vocês perceberem, mas são pontilhados. É que tá branco, aí não tá focando muito bem. Deu pra ver, né? Tem pontilhados. Aí, aqui todo o planejamento anual. Controle financeiro, que eu acho muito difícil de usar isso aqui. Assim, não difícil que é difícil, mas eu tenho essa dificuldade, sabe? De usar. Aí, aqui temos listas. Então, de repente, lugares que você quer conhecer. Enfim, comidas que você quer comer. Livros que você quer ler. Músicas não, porque isso você vai escutar. É mais fácil, né? Mais tipo, comidas, essas coisas assim. Prioridades, tá? Anotações. Então, tem um pontilhado aqui, uma área de pontilhado bem legalzinha. Dois lados. E aqui temos anotações. Agora, quadriculado, tá? E aqui passamos para os meses. Então, janeiro aí já começa com essa visão mensal. Né? Esse espacinho aqui pra anotações. E um espaço oficial de anotações. Aí, aqui temos o começo do mês. É, começo do mês. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo dividem a mesma página. E assim vai seguindo durante todo o ano, tá? Aí, aqui, ó. Janeiro começa amarelinho. Vamos ver aqui. Fevereiro. Fevereiro temos um cinzinha, sabe? Aí, quarto... Quarto, ó. Aí, março, temos um amarelinho. E aí, vai intercalando durante toda a agenda. E no final, vamos lá. Vamos prever o final, né? Ver se tem alguma coisinha mais interessante aqui. Temos, quando acaba o ano, né? Temos metas para 2024. Mais anotações. Mais. Mais, 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 mais. Um montão de anotações. Ai, gente. Meu Deus, que coisa fofa esse bichinho. Eu não sei o nome. Se eu souber, eu vou colocar aqui. Vou pesquisar para colocar. Aí, temos contatos, né? Que eu uso pouco. Deixo tudo no celular mesmo. Mas é legal ter os mais importantes anotados fora do celular. Porque vai que, né, gente? E é isso. Essa é a agenda. Essa é a agenda que eu vou usar. Eu gostei que ela é menorzinha. Eu não tinha me ligado que eu usava uma maior antes. Né? Eu acho que vai ser legal até para, de repente, transportar na bolsa e tal. E para intercalar com o meu iPad, né? Que eu faço anotações lá. Mas aqui eu posso anotar uma coisa mais rápida, né? Para até pegar, desbloquear o iPad, abrir o aplicativo. Eu já abro a agenda e simplesmente anoto aqui. Depois eu passo a limpo no iPad. Aí, só mostrando mais pertinho para vocês. Esse aqui é um bloquinho super baratinho que tem lá. E que dá para você fazer as suas anotações de boa, tá? Então, essas foram as comprinhas. Esse aqui vai ser meu kit para eu tentar me organizar aí para 2023. Né? Tentar manter ali a organização do dia a dia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo rapidinho aqui só para mostrar, tá? Não gostei das canetas. A única coisa que eu não teria comprado seriam as canetas. Se eu soubesse que elas eram tão fracas assim, tá? Não sei se é porque está no começo do uso, mas... Enfim, nota 2. Tá? E o restante tudo certinho, adorei. A agenda é muito fofa, né? E é isso. Me conta aqui embaixo. Vocês também vão usar a agenda de 2023? Como vocês fazem para se organizar? Vocês usam planner? Vocês usam bujo, bullet journal, né? Como vocês fazem para se organizar? Me conta aqui embaixo, tá bom? É isso, então, gente. Um beijo. Muito obrigada por ter assistido. Se inscreve, deixa like, comenta. E me segue lá no meu Instagram, tá bom? É isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!